usando a telinha pequena muito obrigado pela doação aí eu fui no Mercado Livre comprei outro porque o meu é improvisado né ao comprar esse aqui só que a a cabecinha dele é fina velho a cabecinha dele é fina ô vagabundo vai pensar trem errado não hein aí fica assim ó ó tá vendo olha a diferença do tamanho e olha é vagabundo e olha a diferença do tamanho tá vendo esse cara é foda velho tá nem para explicar nada lá e você gosta não o gado que eu já vi e esse cara aí com esse com esse bagulho na minha cara aí gente que que é isso aí tá parecendo uma que que você tá rindo aí eu tirei esse tempo minha cara eu não clipe aí sei não velho não pelo amor de Deus mas que porra é essa mano eu não clipe sei não viagem use mais o botão de ultrapassagem é hora de gastar parte dessa energia e eu vou ver esse cara aí foi foi filho de rapariga agora em meu Deus eu parei o carro para aquele burro e e ele me lascou ainda velho vamos ver o replay aqui até terminar essa corrida aqui só falta esse cara aqui ó deve ser pro player tá terminando já eita vai entrar no box vixe me e olha o nível dos cara velho vai lá velho vai lá caramba pera pera da dolphins ae e aí e aí e aí E aí E aí e E aí e eita porra Bora, bora, bora. Olha o cara esperando, velho. Olha o cara esperando, olha lá. Meu Deus do céu. Quer ver, quer ver, quer ver? Olha aí. Mano, retardo da tarde. E eu tomei um aviso de punição. Velho, tem que ter paciência demais com esse jogo. Na moral. Eu vou tentar. Errou! Ah, não, não. Tô, a corrida foi pro pau. Agora é a hora da verdade, velho. Obrigadão, hein. Vamos lá, vamos lá. Velho, vou fazer de boa a curva aqui pra não dar B.O. Olha só. Muka, manda um abraço pra oficina. Valentim Terra? Valentim Terra, seu fiofó, seu viado, velho. Ué, que piada é essa? Eu nunca ouvi essa piada aí de Valentim. Nunca ouvi isso aí. Valentim. Eu, eu tô ligado nas simas. Nas simas eu tô ligado. Eu fui na humildade. Eu fui na humildade. Qualquer coisa você quebra a asa, velho. Tem que tomar cuidado. E esses gringos, parece que a internet deles é louca demais. Curva de alta aqui, eu tenho que tomar cuidado. Mano, olha onde é que esse cara freou, velho. Olha onde é que esse... Bom trabalho. Essa é a nova volta mais rápida da corrida. TROLEI! Olha a sacanagem que esse cara fez, mano. Filho da... Ih, fi, só tem cara louco. Só tem cara louco nesse jogo aqui, ó. Todo replay... Esse carinha aqui é doidão. Ele tá ferrando a vida de todo mundo. Esse aqui eu já não sei. Ó lá o cara esperando, ó. Quer ver? Quer ver, quer ver, quer ver? Fih, os caras estragam o jogo, velho. Eu não acredito, mano, que o controle desconectou, gente. Perfeito! Perfeito! Ô porra! O cara tá me empurrando aqui, caralho. Ah, sim. Gente, clipe é sabor. Clipe é sabor aí. Poli Position? Poli Position ou não? Poli Position. Véi, eu sei fazer umas poli, mas ganhar corrida aí já não sei. Pera aí que eu vou chamar. Chama. O Xbox desligou, véi. Hoje não! Hoje não! Mano, mano, é sério que eu fiz Poli Position pela primeira vez na ranqueada. 19 caras na sala e o Xbox desligou. É verdade. Todo o són. É verdade, perfeito. Eu vou chamar... TOLIi, Caimano. É verdade. TOLIi. Véi tru. É verdade. Dê rooms.